3x1 em cima do América, o sorriso de garoto do Maurígues A cabalhota do Maurígues e o Internacional Aí deixando pra trás o América Mineiro, Maurício Galessandro tem um gol e duas assistências E o Maurígues fez um gol de centroavante na comemoração Menino, aquele joelho ali, o joelho direito, você viu quando caiu o joelho dançou Bambiou, e o Maurígues talvez nem volte para este segundo tempo, se machucou de graça Mas o Inter faz mais até do que se imaginava que pudesse diante da dificuldade do adversário Um 3x1 vira goleada do Internacional sobre o América do Inter